Eu sou terrível, e é bom parar, de desse jeito me provocar Você não sabe, de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho Eu sou terrível, vou lhe dizer, que ponho mesmo, pra derreter Estou com um lavadão no que digo, não tenho medo nem do perigo Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível, e é bom parar Porque agora, vou decolar, não é preciso, nem avião Eu voo mesmo, aqui no chão, eu sou terrível, vou lhe contar Não vai ter modo, me acompanhar Garota que andar do meu lado, vai ver que eu ando mesmo apressado Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível, eu sou terrível Eu sou terrível, e é bom parar, de desse jeito me provocar Você não sabe, de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho Eu sou terrível, vou lhe dizer, que ponho mesmo, pra derreter Estou com uma razão no que digo, não tenho medo nem do perigo Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível Eu sou terrível, oh, 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 eu sou terrível Aplausos